O Júlio Figuiente não manda nada, o Júlio Figuiente tá bom, ganhou o Santos, tá ótimo, ganhou o Santos 2x1, ganhou o Peixe, o que vocês querem mais? Pode, ele tem que ir pra isso, ele tem que ir pra isso, pra jogar e ganhar o coxa lá dentro, coxa não é bicho pra pão. Pode, pode substituir o Fernandes, se ele for melhor que o Fernandes. Mas não interessa se entregou, interessa daqui pra frente o que já passou, já passou e passou. O Svegi, Gabiano Figueiredo, não, o Coelho. Passaram a mão no Grêmio, passaram a mão no Grêmio, não foi no Havaí. Havaí passaram a mão no lado, dois gols do Grêmio. O Grêmio fez quatro gols pra valer dois. Tchau!